Vamos começar a falar de uma outra história que tá ficando complicada. A gente ainda não tem os devidos esclarecimentos, mas começou a pintar essa semana em relação que o casamento de Atura Guiá com Maíra Cardi estaria em crise, estaria correndo risco, que ela não estaria bem emocionalmente, que ela gostaria de colocar um ponto final, mas não se sente preparada pra isso. E muitas outras coisas. A Maíra, ela meio que desconversa essa história, mas ela não falou claramente, é mentira. Ela só fala, olha, o meu silêncio é mistério, mas assim, não tem a ver. São coisas assim, meio nebulosas. Mas a última informação dá conta de que agora eles estão pensando em sair do Brasil e morar lá fora. Ela já tá na Califórnia, ela não tá aqui no Brasil. Ela já tava nos Estados Unidos quando ele foi lá pra Nova Iorque fazer aquela palestra que foi o maior sucesso. E aí ela tava lá com ele, ela cuidou de tudo. A gente via a Maíra filmando, fotografando, registrando no Instagram, fazendo o que ela sempre fez, como ela tem feito esse tempo todo, acompanhando de perto tudo que acontece na vida dele e na carreira dele. E eles pareciam felizes, mas o público na internet já ficava questionando. Por que que ela tá lá e por que que ele tá aqui? Onde é que tá a Maíra? Ela sumiu porque ela tinha se afastado até das redes sociais. E aquela coisa, né, de pingo em pingo, quando você vê, daqui a pouco já teve uma enchente danada e as pessoas tão aí querendo saber. O público, principalmente, né, que torceu demais pela vitória dele no Big Brother Brasil, pelo descancelamento do Arthur Aguiar, porque como ele disse, foi por isso que ele realmente foi para o Big Brother Brasil. Tá todo mundo querendo, né? Vem, Maíra, vem, Arthur. Fala, gente, não é nada disso. Tamo aqui, tamo numa boa. A gente só quer dar um tempo, a gente só quer sair do Brasil um pouco, o que é possível. Muita gente passa um tempo fora e depois volta, vai fazer curso, vai ter uma nova experiência de vida. Carla Pérez e o Xande estão por lá, né, até hoje, na boa. Vem, volta, vem, volta. Acontece esse tipo de coisa. Agora, o que vem sendo dito, inclusive, pelo que parece, por pessoas mais próximas, chegadas à Maíra, é que realmente a coisa não está boa, não. E a gente espera que, se não estiver boa, que o casal supere, porque o Brasil se afeiçoou a esse casal. E que, se realmente não tiver jeito, cada um siga o seu caminho e seja feliz. Vai ser uma nova etapa aí na vida do Arthur, da Maíra e da pequena Sofia também. Que as coisas se resolvam, mas ficar com esse ponto de interrogação, ah, isso os internautas não aguentam mais e o público em geral também não, né? Agora, o Sônia, não querendo ser intrigueiro longe de mim, né? Porque eu sou o time da padaria também, eu torci pelo Arthur e tudo. Sim, sim, sim. A padaria está ligadíssima nessa história. Não, com toda certeza. Mas o que os principais, o que as pessoas diziam nas redes sociais, é que quando terminasse o BBB, esse Arthur bonzinho, né, esse Arthur, a casa ia cair e ele ia separar da Maíra. Isso é o que o pessoal sempre dizia, né? Eu estou torcendo muito para eles ficarem bem, para eles, enfim...